Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te contar as coisas que eu não viajo sem, aquelas coisas que eu realmente preciso ter em todas as viagens para eu me sentir tranquila e completa. Começando com a primeira coisa que pode parecer bobo, é super fácil de encontrar em camelôs em todo lugar, é a balança de mala. Esse amiguinho aqui me deixa muito mais tranquila antes mesmo de viajar, porque eu consigo prender a alça da minha mala aqui nesse gancho e aí puxo a mala e só de fazer esse movimento assim, puxando e levantando a mala, ela já me dá quantos quilos está pesando a mala e agora com essa nova regra de bagagem e tudo mais. Com isso daqui eu tenho certeza que eu não vou pagar nenhum excesso e como eu também não gosto de viajar com muita coisa para poder comprar fora, caso eu esteja precisando de alguma coisa, é legal levar ela na mala porque aí também eu tenho certeza que na volta eu não vou estar excedendo o peso da bagagem e aí com certeza eu vou chegar mais tranquila no aeroporto sabendo que não vou precisar tirar nada da mala, não vou precisar abrir a mala na frente de todo mundo, passar por aquele perrengue que eu já vi outras pessoas passando e que é bem chato. Uma outra coisa que também é muito fácil de comprar em camelôs e sério, é baratinho, é o adaptador universal. Nesse caso aqui é só essa parte aqui, então esse aqui é o adaptador universal, que é maravilhoso é uma caixinha, não pesa nada, é ótimo e ele vira adaptador de qualquer tomada, então quando eu fui para a Europa tem alguns dizeres aqui que já dizem qual você deve usar na Europa e tal, conforme você desprende, sai um pininho ou então você usa outro aqui na Europa e tem mais aqui embaixo enfim, nem eu usei ele completamente ainda, mas é ótimo, porque você tem qualquer adaptador na sua viagem e aí para carregar todas as coisas que eu preciso, telefone, câmera e tal, eu levo um T, né, então aqui também é legal porque entra qualquer tomada, além de servir de adaptador na tomada, entra também qualquer tomada então eu só coloco esse daqui e pronto, já consigo carregar tudo que eu preciso no meu T com uma tomada isso aqui é maravilhoso, tenham antes mesmo de sair do Brasil Uma outra coisa que eu acho legal você ter também, não só para mim que trabalho com internet, preciso do meu celular estar sempre conectado e tal, mas para você que não quer chegar no destino sem bateria no celular ou então passar horas e horas no avião sem ter nada para fazer, às vezes o avião não disponibiliza músicas legais ou então às vezes não tem os filmes que você quer assistir, você pode levar o seu computador ou o seu celular e usufruir da Netflix, que agora dá para baixar filmes e séries offline, então é ótimo você vai precisar de uma powerbank, que é esse carregador portátil, então funciona tanto para USB quanto de plugar direto o celular aqui essa minha powerbank, ela dá para 4 cargas, então assim, se meu celular morrer 4 vezes com 1 recarga eu vou conseguir carregar ela 4 vezes, sabe assim? Então é ótimo porque vai me prevenir de vários perrengues até chegar na hospedagem do destino da minha viagem, então indico muito você ter uma powerbank também comprando lá fora é muito mais barato, mas tem algumas marcas que são boas e tem um preço justo aqui no Brasil também então dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, é legal que ela tenha uma potência maior para ter pelo menos umas 2, 3 cargas não adianta ter só uma carga porque aí não vai te ajudar muito assim uma outra coisa muito importante, é claro, são seus passaportes e agora eu acabei de tirar esse meu novo passaporte que vamos combinar, a capa antiga era muito mais bonita porém, entretanto, todavia, eu preciso levar os dois passaportes quando eu vou viajar por quê? Porque o meu visto, por exemplo, se eu for para os Estados Unidos, o meu visto de turista americano está no passaporte antigo, então para entrar nos Estados Unidos eu preciso levar os dois esse que está válido e o antigo se eu for só para a Europa, eu levo só o novo porque não tem nenhum vínculo, nada com o meu passaporte antigo tá entendendo? Dependendo do destino que eu for e os vistos que eu tiver no meu passaporte eu vou levar ele ou não, o antigo ou não só que uma coisa legal ficar de olho, é até uma das coisas que eu não deixo de levar mas uma outra coisa é fazer uma cópia do seu passaporte quando você tem um passaporte, já tem risco suficiente de você perder, roubar ou enfim quando você tem dois, então aí o cuidado é redobrado e é legal sempre tirar a cópia dos passaportes e deixar em outro canto da sua bolsa ou na sua mala uma cópia em cada lugar porque se você perder a bolsa, você tem ainda uma cópia na mala e vice-versa por quê? Porque na hora de você fazer um BO no consulado do lugar onde você está ou até no aeroporto você tem a cópia para comprovar que você é dona daquele passaporte que foi roubado, que você perdeu e aí você consegue fazer o BO com essa cópia então é importante ter sempre a cópia dos documentos se você quiser levar mais algum documento, tem mais alguma coisa tira a cópia também e sempre deixa isso junto com você em vários lugares da mala e na sua bolsa a outra coisa é a minha necessaire de bagagem de mão porque eu tento sempre levar uma muda de roupa na bagagem de mão porque caso a minha bagagem grande não chegue no destino, eu tenho como me virar nos primeiros dias e também porque às vezes quando o voo é muito longo, eu sinto a necessidade de me sentir limpa então antes de dormir no voo longo, eu não consigo dormir sem escovar os dentes, sem lavar o rosto ou tirar a maquiagem que talvez eu esteja usando, sabe? eu não gosto de viajar com maquiagem, prefiro não ter nada assim mas tenho uma necessaire sempre comigo e uma coisa que vocês me perguntam muito é que nas viagens internacionais você não pode levar mais de 100ml junto com você na sua bagagem de mão ou na sua bolsa então é importante você comprar esses potinhos assim, ó eu compro isso, tem no I-99, nessas lojas de bazar e tal e aí você coloca todos os seus cremes, shampoo, condicionadores, as coisas que você gosta de usar todos os dias dentro de uma necessaire, que ela precisa ser transparente tem lugares que vão pedir pra você tirar tudo da sua necessaire fechadinha, escura ou sei lá, estampada e vão pedir pra você colocar tudo num saquinho daqueles e-ploc porque os caras precisam passar todas as coisas, todos os líquidos em saquinhos transparentes então eu já levo a minha necessaire transparente pra só tirar da mala e colocar na bandeja na hora do raio-x fica muito mais fácil e algumas coisas que eu levo dentro dela então pra passar ali as minhas horas no avião, né protetor solar, porque mesmo que eu não use maquiagem eu gosto de passar protetor solar tanto à noite quanto de manhã porque, né, você vai sair e vai saber como que tá o tempo lá fora e é legal usar protetor todos os dias, então protetor solar e esse pequenininho é mara, porque ele só tem 50ml, então eu consigo levar ele facilmente na minha bagagem de mão aqui tem um enxagante bucal também, em tamanho mini, que tem 50ml também, 60ml, então é ótimo pra levar e sempre que acaba eu coloco do grande nesse aqui e aí eu consigo ficar reutilizando esse potinho escova e pasta de dente é muito importante, como eu falei, eu preciso escovar meu dente antes de dormir no avião amarrador de cabelo, porque dormir com o cabelo solto me irrita e eu imagino o tanto de horas que a gente fica lá dentro do avião, sabe na hora de comer, é tudo muito pequeno, então eu preciso amarrar meu cabelo então eu tenho sempre um amarrador de cabelo comigo os cremes, né, que vai estar junto comigo na bagagem de mão então às vezes sempre tem um shampoo, um condicionador, não que necessariamente vou usar durante o avião mas é o que eu sempre carrego comigo e também nesses kits de potinhos assim que você pode comprar em lojas de bazar sempre vem um pote pequeno onde você pode adicionar um creme pros olhos um creme que você use, é algo, sei lá, da sua rotina de beleza e além disso, os meus dois produtos de maquiagem que eu levo é o rímel pra dar aquela acordada quando você chega no lugar e, né, passou a noite toda no avião não quer chegar, sei lá, muito zoada no lugar, eu sempre levo um rímel pra dar aquela acordada e lip balm é porque avião é um negócio gelado não sei se você já voou ou se já voou tantas horas mas sério, sempre leva um casaco com você, vai com a roupa mais confortável possível nunca vai de sandália aberta ou então chinelo ou salto porque, uma, é legal que você tenha uma meia porque ela é muito frio e é legal que você tenha algo que é fácil de colocar e tirar tipo um tênis, alguma coisa assim, que também seja confortável e essa coisinha aqui, ó, o lip balm, me ajuda muito porque como é muito frio, o meu lábio resseca muito, assim então, eu gosto de levar sempre um comigo na minha necessaire hoje eu não tenho, mas eu gosto de levar um chiclete também porque se você é como eu e é muito sensível nos ouvidos tem companhia era que eu fico mais sensível e tem companhia era que nem tanto só que na hora da decolagem e da aterrissagem nossa, sério, meu ouvido sofre demais com a pressão e se eu tô mascando um chiclete ou bebendo uma água, bebendo alguma coisa dá uma diminuída, então eu também tento sempre levar comigo nessa necessaire um chiclete pra essas duas horas aí, desses dois momentos de pouso e de decolagem uma outra coisa que eu gosto, que agora não vivo sem, nas minhas últimas três viagens já tava viajando com ele, que é o meu planner de viagem é uma coleção que eu fiz junto com a papelaria Catavento e ele é um planner, é um caderno perfeito pra planejar as viagens tanto antes da viagem acontecer quanto durante e eu sou dessas pessoas que eu gosto, eu levo muitas coisinhas pro emocional, assim, pro pessoal então eu guardo ticket, guardo folder, guardo, tipo, tudo que eu possa me lembrar daqueles momentos que eu esteja vivendo e quero um dia olhar pra trás e lembrar daquilo, sabe? então eu sou assim com tudo, já trouxe, sei lá, folha de lugares que eu visitei areia do Havaí, eu tenho um pote cheio de areia então eu sou desse tipo de pessoa e se você, como eu, gosta dessas lembranças, esse planner é muito bacana porque você pode planejar o seu roteiro nele e eu sou dessas pessoas que gostam de anotar as coisas e também o quanto você tá gastando todos os dias, sabe? fazer um controle realmente e além disso ter esse planner pra você, à noite, quando chegar da sua viagem ou então na volta, no aeroporto, ou na ida mesmo dar aquela relida de como vai ser a sua viagem ou na volta, como foi a viagem e marcar coisas que te fizeram crescer pessoalmente alguns aprendizados, perrengues dá pra colar algumas coisas aqui, algumas memórias dá pra você fazer notas sobre a sua viagem enfim, é um planner bem completo e eu adoro viajar com ele ele é pequeno, cabe na bolsa, cabe na mochila, cabe na bagagem de mão então ele tá sempre comigo agora em março eu vou fazer uma grande viagem que vai ser internacional e vai ser pra um lugar que eu já conheço mas que eu adoro então ele tá me ajudando a planejar toda essa viagem e eu vou levar ele junto comigo pra ser o meu companheiro de viagem e eu conseguir anotar tudo já que eu vou viajar sozinha e aí eu vou me sentir, sei lá, conversando com alguém sabe, tipo um diário mesmo de viagem e a última coisa, mas não menos importante é com certeza o seu seguro viagem não importa se você vai fazer uma viagem rápida se é de 10 dias, se é de 5 dias, se é de 6 meses algo ruim pode acontecer infelizmente no primeiro dia da sua viagem no último dia da sua viagem ou felizmente nunca acontecer mas é importante estar sempre assegurado e o meu seguro viagem que eu sempre uso sempre tá comigo é o Easy Seguros Viagem e ele é muito bacana porque ele tem atendimento 24 horas em português então se você tá passando por alguma coisa sei lá, tá se sentindo um pouco mal ou quer tirar alguma dúvida de qual hospital da cidade que você tá você pode ir com o seguro deles e tal você pode ligar pra esse atendimento 24 horas e conversar com alguém em português às vezes quando a gente tá passando por uma situação mais complicada é comum a gente ficar nervoso esquecer de falar em outra língua no espanhol, no inglês, na língua que seja do seu destino e aí ter alguém pra te dar esse suporte e falar em português com você é muito melhor então eu sempre, sempre, sempre indico alguns de vocês já fizeram seguro viagem com eles já viajaram com eles e também me contaram que adoraram então se você tá planejando uma viagem a gente separou um cupom de desconto de 15% então vai tá aqui na tela e também no link da descrição você entra no site da Easy, coloca o cupom e aí já vai garantir os seus 15% independente de qual seja o seguro viagem que você vai escolher na Europa, por exemplo, que é uma regra do governo pra você ter um seguro básico ele tem que pelo menos cobrir 30 mil euros e nos Estados Unidos, eu já falei pra vocês as coisas lá, o sistema de saúde ele é bem caro então é legal você viajar com pelo menos 50 mil dólares pelo menos o seu seguro cobrindo 50 mil dólares então tem esses detalhezinhos assim que você vai descobrindo ao longo das viagens que você vai fazendo mas independente de qual viagem seja se for a trabalho, lazer, turismo e tal e seja fora do país é legal que você viaje com o seu seguro então essa é com certeza uma das coisas que eu não viajo sem bom, então esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que você tenha gostado se você gostou não esquece de deixar o seu like comentar aqui embaixo quais são as coisas que você não viaja sem e também não esquece de conferir o site da Easy e conferir o desconto que a gente preparou pra vocês eu espero que vocês gostem se você tem alguma viagem programada me conta aqui embaixo eu quero saber os lugares que vocês vão visitar agora em 2018 também deixa um palpite de qual lugar você acha que eu vou visitar no próximo mês porque eu estou bem ansiosa então é isso, não esquece de se inscrever e me acompanhar nas redes sociais um beijo e tchau! 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 get me down again